Agências dos Correios de três cidades no semiárido do estado do Piauí sofreram a ação dos bandidos, Francinópolis, Santa Cruz dos Milagres e São Félix. Coronel Cordeiro, o que a polícia tem para adiantar a sociedade piauiense acerca deste episódio? Bom, o acontecido aconteceu por volta de 1h40 da manhã. Cinco elementos armados com arma longa estouraram o cofre dos Correios da cidade de Santa Cruz dos Milagres. Quando isso aconteceu, a polícia, o comando do capitão Santos, comandante de Valência, juntamente com a força, se deslocou até o local. Nesse momento, esses mesmos bandidos, usando ferramenta, abriram o cofre da cidade de Francinópolis e da cidade de São Félix. Eles ainda estão em diligência para ver se ainda prendem esses bandidos. Coronel, nunca o valor é divulgado. A polícia, nesse caso, também não sabe o valor levado pelos bandidos? O que sabemos do gerente aqui foi pequeno voto de dinheiro, porque justamente está se acabando o pagamento dos pensionistas. do INSS. E com isso, o gerente informou que o dinheiro é uma pequena quantidade. A polícia permanece no local? Justamente, juntamente com o capitão Santos e uma força tática de picos. Está certo, então está aí o Coronel Cordeiro falando aí da ação de bandidos no semiárido do estado do Piauí, mais precisamente em Francinópolis, Santa Cruz dos Milagres e São Félix do Piauí. A entrevista com o Coronel Cordeiro na lente, então na tela da TV Antena. 10!